Oração e salmos para alimentar a alma e acalmar os pensamentos Jesus me ajude, Jesus me cure, eu te amo, Jesus, fica comigo, Jesus. Obrigada, Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu coloco a minha casa e a minha família sob proteção do vosso sangue precioso. Eu protegei esta casa de assaltos, incêndios, violência, calúnia, difamação, maldição, mal-olhado e de todo mal. Que qualquer pessoa que tenha má intenção e maldade não consiga permanecer nesta casa, nem passe por esta porta em que entronize esta oração. Que minha casa, por meio desta oração de proteção, seja marcada com o sangue libertador do Senhor Jesus Cristo, sinal de proteção contra todo e qualquer tipo de flagelo. Amém. Salmo 74 Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança que remiste, deste monte sião em que habitaste. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos. Põem neles as suas insígnias por sinais. O homem se tornava famoso conforme houvesse levantado machados contra a espessura do arvoredo. Mas agora toda obra entalhada de uma vez quebram com machados e martelos. Lançaram fogo no teu santuário. Profanaram, derrubando até ao chão a morada do teu nome. Disseram nos seus corações, despojemos-nos de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão a saber a tua destra? Tira-a de dentro do teu seio. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força. Quebrantaste as cabeças das baleias nas águas. Fizeste em pedaço as cabeças do Leviatã. E o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro. Secaste os rígios impetuosos. Teu é o dia e tu é a noite. Preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno tu os formaste. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua rola. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atende a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado ou oprimido. Louvam o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos seus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Senhor Jesus Cristo, eu coloco a minha casa e a minha família sob a proteção do vosso sangue precioso. Protegei esta casa de assaltos, incêndios, violência, calúnia, difamação, maldição, mal-olhado e de todo mal. Que qualquer pessoa que tenha má intenção e maldade não consiga permanecer nesta casa, nem passe por esta porta em que entronizo esta oração. Que minha casa, por meio desta oração de proteção, seja marcada com o sangue libertador do Senhor Jesus Cristo. Sinal de proteção contra todo e qualquer tipo de flagelo. Amém. Salmo 74 Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança que remiste, deste monte sião em que habitaste. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos. Põem neles as suas insígnias por sinais. O homem se tornava famoso conforme houvesse levantado machados contra a espessura do arvoredo. Mas agora toda obra entalhada de uma vez quebram com machados e martelos. Lançaram fogo no teu santuário. Profanaram, derrubando até o chão a morada do teu nome. Disseram nos seus corações. Despojemos-nos de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta. Nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão a saber a tua destra? Tira-a de dentro do teu seio. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força. Quebrantaste as cabeças das baleias nas águas. Fizeste em pedaço as cabeças do Leviatã. E o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro. Secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tu é a noite. Preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno tu os formaste. Lembra-te disto. Que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua rola. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atende a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado ou oprimido. Louvam o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos seus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Senhor Jesus Cristo, eu coloco a minha casa e a minha família sob a proteção do vosso sangue precioso. Protegei esta casa de assaltos, incêndios, violência, calúnia, difamação, maldição, mal-olhado e de todo mal. Que qualquer pessoa que tenha má intenção e maldade não consiga permanecer nesta casa, nem passe por esta porta em que entronizo esta oração. Que minha casa, por meio desta oração de proteção, seja marcada com o sangue libertador do Senhor Jesus Cristo, sinal de proteção contra todo e qualquer tipo de flagelo. Amém. Salmo 74 Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança que remiste, deste monte sião em que habitaste. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. O homem se tornava famoso conforme houvesse levantado machados contra a espessura do arvoredo. Mas agora toda obra entalhada de uma vez quebram com machados e martelos. Lançaram fogo no teu santuário. Profanaram, derrubando até ao chão a morada do teu nome. Disseram nos seus corações, Despojemos-nos de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais. Já não há profeta. Nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Porque retiras a tua mão a saber a tua destra? Tira-a de dentro do teu seio. Todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade, Operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força. Quebrantaste as cabeças das baleias nas águas. Fizeste em pedaço as cabeças do Leviatã. E o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Fendeste a fonte e o ribeiro. Secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tu é a noite. Preparaste a luz e o sol. Estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno tu os formaste. Lembra-te disto. Que o inimigo afrontou ao Senhor E que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua rola. Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atende a tua aliança. Pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado ou oprimido. Louvam o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus. Pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos seus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Orações e salmos para alimentar a alma e acalmar a alma.